O Flamengo ainda não perdeu ponto no Carioca, mas boa fase mesmo, quem vive é a torcida. Se na terça-feira linchou o Pacaembu para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem os rubro-negros esgotaram os ingressos e bateram o recorde de público do novo estádio do Macaé. Muita gente ficou de fora, mas isso não quer dizer que não viu o jogo. Sabe aquela expressão, viu o jogo de camarote? Pois é, a grande atração do jogo foi a estreia de Thiago Neves. Muito motivado a estreia, eu lembro acho que 2009 eu estreiei pelo Fluminense quando eu voltei do Hamburgo, acho que foi contra esse mesmo time e eu fiz gol, espero que hoje aconteça. É Thiago, mas dessa vez você foi um pouquinho mais discreto, né? Não liga não, nós do E-Gol sabemos do seu potencial e temos certeza de que você ainda vai ajudar muito o nosso programa. O Flamengo não achou o caminho do gol no primeiro tempo, mas não foi por falta de ajuda. Em menos de 20 minutos, Felipe do Americano levou dois amarelos e entrou pelo cano. Péssima essa rima, hein? Bom, Flamengo com um a mais em campo e entrou em ação o cara do jogo. Vanderlei! Ei, peraí, não é esse não. Ah, agora sim. Thiago Neves já tinha saído quando o charado luxa explodiu de alegria. Esse gol o Vanderlei levou no grito. Olha só como a bola já tinha entrado, mas na súmula tá lá. Vanderlei! Mas o segundo gol não teve dúvidas. Foi de Vanderlei mesmo? Alta cobrada rapidamente, Renata abriu, cruzou, olha a chance, Vanderlei! Gol do Flamengo! Derrota consumada e restou ao técnico do Americano fazer aquele lanchinho. Terceira vitória em três jogos do Mengão, que segue na briga pelo troféu 100% do E-Gol.